Hoje eu vou conversar com a doutora Letícia Giribelo, que é a presidente da Comissão da Criança e Adolescente. Nós vamos bater um papo, né, doutora, sobre não só os efeitos da pandemia, mas também o papel hoje, realmente, que a criança, um país violento como o nosso, vem sofrendo desigualdade tão grande, onde a gente encontra-se aí ainda muito aquém do que a gente imaginava que poderia estar, né? Então a gente veio bater um papo, por isso é um prazer tê-la aqui, né? Prazer é meu poder estar conversando aqui com vocês. Doutora, a gente está no meio de uma pandemia e onde, naturalmente, todos estão sofrendo os efeitos, mas os adolescentes, as crianças e os adolescentes, qualquer que seja a sua faixa econômica e social, estão passando por momentos mais estressantes, quer que sejam cerceadas em fazer suas atividades, estudos em casas e etc, né? E aí a indagação é, também, depois desse período todo, eu vou tecer ali sobre as questões da criança, do adolescente, principalmente, das comunidades de baixa renda, né? A gente, hoje, com a pandemia, teve esse cerceamento, mas elas não têm como segurar o adolescente, né? Isso, indiscutivelmente, é difícil de lidar e controlar o adolescente no isolamento, ainda mais pelas questões das escolas. Esses adolescentes, normalmente, de locais mais humildes, eles não têm acesso a computadores e a internet de alta velocidade pra conseguirem desenvolver seus estudos de uma forma adequada, de uma forma saudável. Muitos deles estão deixando a escola. A evasão escolar aumentou muito nesse período de pandemia. E aí, nesse tempo ocioso, eles acabam, infelizmente, indo pra rua, procurando diversão e, muitas vezes, em locais clandestinos, por conta da fiscalização e por conta da pandemia. É, a gente sabe que os locais clandestinos, volta a falar, independente do poder econômico, eles ocorrem de uma maneira bem frequente. O jovem, é difícil manter o jovem em casa. Nós, nós somos difíceis, mas nem um jovem, e a proximidade do verão e tudo mais. É, e essa questão do calor também aumentou muito. As pessoas nas praias, nas ruas, e os pais falam isso, comentam isso com a gente. É muito difícil controlar, nesse calor, nesse verão, essas crianças e adolescentes com toda essa energia, com todo esse vigor e querendo viver, né? Sim, sim. E festas acontecem, às vezes, depois eles começam a ficar rápidos, né? E nem colocam um lugar onde a festa acontece. Quer dizer... Precisa estar muito atento, na toda essa fiscalização, os pais precisam ser muito parceiros dos filhos pra realmente conseguir controlar e saber o que essas crianças estão fazendo, onde estão indo, com quem estão andando. É bem delicado, é uma questão familiar muito importante. É uma questão familiar importante, é uma questão que gera também as discussões, mas a rede social também, ela é, na verdade, a meca pra quem quer... Pra o adolescente, hoje, que tem muita formação. E aí a gente tem situações, essas festas que... Pegadas a drogas, álcool e tudo mais. E isso daí é uma... É difícil, né? Você controlar. É, isso acontece, tá? E isso é um dever de qualquer cidadão, ao observar uma questão dessa de vulnerabilidade, de desrespeito aos direitos da criança e adolescente, é acionar a polícia militar, o conselho tutelar, que tem competência pra gerir tudo isso, e encaminhar as demandas para autoridades competentes, como o Ministério Público, o CMDCA. É um dever de todo cidadão estar observando essas questões. É, e os menores também, principalmente, estão indo a esses lugares. E aí a gente tem essas festas e... É... Bailes e... E tudo mais. E aqui a gente não está fazendo apologia contra nada, porque é uma manifestação... Cultural, válida. Isso acontece em diversos setores da sociedade. Exatamente. Mas quando envolve o menor, e aí tem que ter uma proteção... Sim, proteção integral. E aí... E se verifica muitos casos desses também. Adolescentes... O índice aqui de adolescentes... É... Das adolescentes que têm filho, com os 18 anos, é... Sim, não só aqui, no Brasil. Isso é um índice nacional. É um índice nacional. Estou dizendo no... Sim, a gravidez nessa faixa etária da adolescência é muito alta. A incidência é muito alta no Brasil. Então, e onde acontecem essas questões, a gente... É... O Conselho Tutelar tem que estar à frente, tem que estar de olho, mistério público. Sim, pra dar todo o apoio pra essa família, o apoio psicológico, o apoio, muitas vezes, material. Existem cidades que são especializadas nisso, que têm todo um amparo pra mãe gestante, pra mãe adolescente. É muito importante isso. E que desenvolvam cada vez mais políticas públicas, né, Sérgio? Pra o amparo desses adolescentes. Delegacias especializadas nessa área. Infelizmente, a gente ainda não tem uma delegacia exclusiva que atenda essa demanda. Ela acaba sendo direcionada pra delegacia da mulher. Então, seria interessante, profissionais qualificados, capacitados na escuta protetiva, onde o menor que sofre violação, ele seja resguardado, ele seja preservado, não precise ficar sendo revitivizado, e repetindo aquela história inúmeras vezes. Isso tudo é uma forma de conduzir, mas que depende de toda uma rede. Sim, sim. A política pública, realmente, ela é ausente na questão do futuro do país, que são as crianças. E a gente tem um sistema falho, que resulta no que nós vivemos hoje, e não adianta a gente esconder, emitir. E, às vezes, a própria criança, ou a própria adolescente, com os pais também, que vieram da mesma sistemática. E foram pais novos. Muitos novos, e a história acaba se repetindo. E se repetindo avós com uns 40, com 35 anos já são avós. E aí, nesses casos, também, mesmo com o consentimento dos pais, porque, como a gente vê, o sistema é frágil, e há um costume, há um hábito, ah, mas vou ali e tal, você imagina que as autoridades têm que estar, mesmo com esse consentimento, para determinados tipos de lugares. Muitas vezes, os pais nem têm conhecimento. Essa criança, esse adolescente, fala que vai na casa de um amigo e não vai, vai para outro lugar. Independente disso, os pais, muitas vezes, estão sendo enganados também. Se alguém observar isso, não é responsabilidade só dos pais, é responsabilidade da sociedade como um todo. Sim, sim. E, na verdade, Letícia, a gente está falando aqui do que vai acontecendo, a gente bate papo, a gente sabe o que acontece, mas os dados estão aí. O Brasil tem todos os dados para demonstrar o descaso. O descaso com a criança, onde há um abismo social muito grande. Todo um aparato que nós somos carentes. Existe a lei do minuto seguinte, que é uma lei para proteger mulheres, crianças e também adolescentes contra a violência sexual. Uma vez perpetuada a violência, isso garante que a pessoa tenha medidas de saúde, exames, coquetel, para que se evite DSTs, gravidez. Isso é muito falho aqui na nossa região. Eles não estão acostumados a lidar com esse tipo de protocolo e a maioria das vezes não funciona. Os profissionais de saúde não sabem como lidar com a situação. E é todo, assim, existem falhas em inúmeros setores. O que precisa ser realizado é um trabalho em conjunto para delimitar uma linha e seguir um protocolo, mas um protocolo geral, desde o atendimento na delegacia até o atendimento hospitalar, o atendimento no conselho tutelar. Era bom que se alinhasse tudo isso. Sim, sim. Falando, a gente teve casos aqui, a internet é um mundo, na verdade, tem o lado positivo, o lado negativo e o lado positivo é que apareceu muitos casos que sempre ocorreram no país, que foram a violência contra a criança, sexual contra a criança. Nós tivemos uma criança que eu acho que nove anos que ficou grávida, se não falhar a memória, dez anos, nove anos, ela ficou grávida, e aí houve uma discussão ideológica se ela podia ter o filho, se ela não podia ter o filho. E acaba tirando o foco do problema. Muitas vezes se culpabiliza e se vitimiza novamente a criança, colocando uma outra questão, e não a questão principal, que foi a violação, que foi a violência sexual e estupro. Exatamente. E é um caso isolado, acontece no país. E isso daí que você está falando é importante. A gente mora nessa, temos a nossa região, que acontece isso também, nós temos o território nacional inteiro, e a gente não tem, essas questões viram, acabam discussões ideológicas no Facebook, questões importantes, como você quer ter um país, né? Sim. Quer ver um detalhe relevante? Nós só temos um ML para atender a Baixada Santista inteira, que é o ML da Praia Grande. Uma criança que sofre violência sexual, ela precisa ficar, às vezes, um dia inteiro exposta a riscos da pandemia, exposta a cadáveres que chegam, para poder conseguir ser examinada por um perito. Essa criança não tem a prioridade de atendimento, mesmo quando solicitado, porque é alegado que ali todas as pessoas têm prioridade, todas as pessoas estão com problemas, e essa criança, além de ter sofrido um estupro, é exposto e passa por todo esse constrangimento para conseguir realizar um exame médico. Você sabe que isso que está me chamando a atenção, que você está colocando? Porque eu vejo tanta discussão, e tanta discussão besta, ao meu ver, e nada sobre isso. Você não vê uma linha sobre essa questão. Pouco se fala, porque é uma questão que é feia, que incomoda muita gente, que muitas vezes denigre certa região, então as pessoas preferem muitas vezes fechar os olhos, ao invés de encarar realmente o problema. É claro, não existe uma solução fácil, seria muito ingenuidade achar que existe solução fácil para um problema complexo desse. Mas, assim, existem coisas que podem melhorar, que podem evoluir para a gente progredir nessa área. Eu acho que você resolveu alguns pequenos focos, isso já dá um alinhamento na situação e é o que nós precisamos. São várias entrevistas que nós fazemos aqui, nós conversamos uma vez também, e a gente ressente realmente de mais apoio para a questão da criança e do adolescente. como se você pleiteia um país sem você adubar quem precisa crescer forte. Não adianta você falar em economia, fim de corrupção, se você não está ensinando as pessoas... A base, que são as crianças, quem vai levar o país, quem é o futuro, são as crianças e estão passando por tantos constrangimentos, por tantas violações. Sim, sim. A gente volta a falar na nossa região porque é onde nós vivemos. Tenho certeza que a região de Campinas, a região do estado de São Paulo, a região perto da... Grandião Pessoa... O Brasil inteiro. Existe uma grande exploração na parte do turismo sexual e, infelizmente, isso acaba sendo um pouco maior nas cidades portuárias. Então, assim, a gente não tem como fugir muito da nossa região porque a gente mora numa cidade portuária. Sim, lógico. Não, com certeza. A gente, na verdade, isso aí é... A fiscalização é primordial e a gente vê que isso não existe. Não existe fiscalização noturna em certos lugares, em certas festas, em certas comunidades, no próprio porto, aqui no próprio centro. Quem anda por aqui observa isso. Que fiscalização que existe? Nada, nada. Isso tem que vir de cima, né? Não adianta a gente ter campanhas até do privado para arrecadar dinheiro. Não adianta... Eu lembro, o cérebro, frase do Pelé, falavam, tem que tomar conta das criancinhas. Ele falava isso desde os anos 60, 70 e nunca se tomou conta das criancinhas. Nunca se tomou conta. Tem muitos diálogos. Existiram algumas audiências públicas nesse sentido que, inclusive, nós, membros da comissão, participamos. Mas a gente sente que é um assunto que não evolui. A gente está aí oito anos, dez anos com o mesmo tipo de problema. E não adianta boas intenções da iniciativa privada porque são anjos que têm essas intenções, que criam ONGs, que tenham força, mas se não tiver algo mais forte, não... E aí tem... E tudo acaba em discussão. Mas, ah, esse menino... É isso que vocês querem ajudar? Ah, então fica uma discussão entre... Pior quando a gente ouve a culpa é da criança, ela não estava no baile rezando, ou a culpa foi da mãe. Isso é muito entristecedor. Sim. E isso é uma mentalidade que, infelizmente, assola... É um vulnerável, que precisa de amparo. E muitas vezes a família desestruturada, ela anseia por esse cuidado, por esse acolhimento, por esse auxílio, e uma direção... A legislação é boa? Sim, considero a legislação do Brasil uma das melhores que existem. Uma das legislações mais completas. O problema é a gente cair de novo no mesmo assunto, é a fiscalização. Então, o problema é o alicerce. Sim. Na verdade, a legislação é boa, mas não tem execução. Muitas coisas são falhas aí no meio do caminho. Enfim, a gente vai passar o dia todo discutindo, porque tem muita coisa. A gente queria fazer realmente a ideia, fazer um apanhado do que... O reflexo da pandemia, mas isso aí vem antes da pandemia. Só se agravou, com a pandemia. mas enfim, a gente tem outros dias, outras oportunidades para te conversar sobre isso. Espero que você retorne aí e que a gente tenha alguma coisa que possa ter evoluído no próximo congresso. Assim espero. Trabalhamos para isso. Tá bom? Obrigada, Sérgio.